O Botafogo começa o jogo, primeiros 45 minutos de partida pra você amigo assinante. Botafogo e Flamengo, Copa João Adelante, sim Sérgio Lobo. Deixa eu confirmar pra você, só os assistentes rapidamente. Quem corre bem na sua frente da cabine, o assistente 1 é Aristeu Tavares. E do outro lado é Manuel Dupontu Pires. O Djalma Beltrame é o árbitro reserva, Eusébio. Muito bem, as informações do Sérgio Lobo. Moza, Aldenilson. Tocando o time do Flamengo, lançamento na frente buscando Edilson. Sobra do Bruno Carvalho. Chegou o Rodrigo pra cima dele na marcação e fez a falta. Primeira falta da partida contra o time do Botafogo. Cobrou o Leandro Ávila. O Edilson recebeu, fez o toque com o Moza. Vai levar o Flamengo pro campo de ataque. Moza tentou a jogada individual, se atrapalhou, veio a falta em cima dele. Um duelo que pode ser interessante é o Hayden, né? Que praticamente volta ao time do Botafogo. E o Alex, que estreia no time do Flamengo aí. Os dois vão querer mostrar tudo que sabe e um pouco mais. É o Alexandre Gaúcho. Ele tá duro ali pelo meio, mais uma falta, dessa vez contra o time do Flamengo já cobrada. Não valendo nada disso, o árbitro mandou voltar. O Eusébio sob o Hayden, ele tem um jogo aqui em que ele fez a marcação sobre o Petkovic. Foi no primeiro turno, taça vai na bala do campeonato carioca desse ano. Ele anulou o jogador do Flamengo com o número 10. E o Botafogo venceu naquela oportunidade por 2x1. Hayden, que fez três jogos pelo Atlético Mineiro. Sandro fez a abertura do lado direito. O Vitor. Um cara a marcação do Denilson. Denilson chega pra cima dele, bate na bola e escanteio pro Botafogo. Primeiro escanteio do jogo pro time do Botafogo. Vamos chegando a dois minutos nesse primeiro tempo. Olha só a jogada do Vitor. Denilson bate na bola. Gritando aí o Júlio César. Orientou do posicionamento na sua defesa. Uma só movimentação na área por lá o Denis. Escanteio cobrado por baixo. Cortou o Leandro Ávila. Operação do Alexandre Gaúcho. Na fase do lançamento em direção à área, Júlio César. Marcada a falta em cima do goleiro do Flamengo. Fica sentindo no lance. Vai cair do Júlio César. O problema dele, Eusebio, no aquecimento. Foi no lance normal, no aquecimento, que o preparador de goleiros do Flamengo lançou a bola alta e ele sentiu uma puxada no músculo da coxa direita. Mas fez uma reavaliação rapidamente antes do time entrar em campo. E está tudo bem, está em campo o Júlio César. Tanto é que o Carlinhos colocou que nem sabia que ele estava com algum problema. Ele fica caído aí, Raul. Está sendo atendido. É, normalmente esse tipo, quer dizer, um choque, né? Quer dizer, uma pancada. Normalmente não acontece um problema mais grave. Você vai ver aí, foi um choque aí no corpo. Quer dizer, você vê aí a entrada por baixo, faltosa. Ficou bem claro mais uma vez. Pegou por baixo, né? E aconteceu a falta. O Dênis estava olhando para a bola, acabou não ouvindo o goleiro do Flamengo. Não teve a intenção de fazer a falta. Leandro Ávila. Faz abertura na esquerda, Thirson. O sol começa a aparecer no Maracanã, hein? O Rodrigo estava ali apertando. Fez bem a jogada do Fernando. Está jogando o Ronaldo. Zero, Botafogo. Zero, Flamengo. Alex. Flamengo vai tocando no campo de defesa. Bruno Carvalho. Vai tocando no campo de defesa o Flamengo. Leandro Ávila. Tocou mais atrás. Fernando. Mesmo jogo no meio. Alex. Edilson. Esse tem velocidade. Fez abertura na esquerda para o apoio do Moza. Faz o lançamento buscando Petkovic. Chegou a defesa do Botafogo destruindo a jogada. Leitura lá atrás do Ronaldo. Tocou de cabeça. Recuperação do Botafogo. Tentou puxar o contra-ataque ali em velocidade. José Carlos. A falta está marcada contra o time do Flamengo. A torcida reclama. É, vai ser um jogo truncado ali no meio. Porque o Flamengo tem dois jogadores de contenção. Você vê aí depois. Botafogo aperta a cena de bola. Misso. Tentou a jogada para cima do Leandro Ávila. Ainda Misso insistiu. Ganhou. Veio o Leandro e tomou dele. Esse é ladrão de bolas. É, esse meio vai ser complicado. Aí o Flamengo tem dois jogadores de marcação. E o Botafogo da mesma forma. Quer dizer, vai ser duro. Quem vencer esse duelo aí no meio campo deve levar a vantagem. Quer dizer, tem o Heider e o Marcelinho Paulista de um lado, do Botafogo. E o Leandro Ávila e o Moza pelo lado do Flamengo. A briga no meio ali vai ser equilibrada. Aí o Moza. Aí o Moza. Descida é perigosa. Já jogou na área. Pegou mal na bola. Linha de fundo sem perigo. No começo do time do Flamengo, 0x0. O Eusébio, duas informações hoje aqui no Maracanã envolvendo a seleção brasileira. A primeira é que uma sondagem do presidente Ricardo Teixeira fez em cima do técnico Carlinhos do Flamengo. E a segunda, essa mais forte, é que ele ontem, no último treinamento da seleção brasileira em Teresópolis, teria conversado com parte da comissão técnica que trabalha no Vasco, Antônio Melo e Paulo César, para saber da possibilidade de Oswaldo de Oliveira. E assim um nome forte assumir a seleção brasileira. Eusébio. Daqui a pouco o Raul Plasma fala sobre esse assunto. Veio o Flamengo em velocidade. A falta está marcada em cima do Alex. Daqui a pouco o Raul vai falar se o Oswaldo de Oliveira é um bom nome para assumir a seleção brasileira. E mais uma falta ali. Chegada para cima do Edilson, o Botafogo apertando na marcação, você viu o Antônio Clemente. Naquela posição pode levar a muito perigo, porque o Petkovic bate muito bem dali. Você viu o Reisner, que chegou duro ali fazendo a falta, a torcida agitada. Placar de 0 a 0. Torcida pedindo o pet ao Zébio. Aí toda a tensão do goleiro Wagner, vai orientando a formação da sua barreira. Placar de 0 a 0. Temos sete minutos e meio deste primeiro tempo. Final e próxima bola o Rodrigo, atrapalhando o Petkovic. O Alex já deu uma olhada, também bate bem na perna esquerda. Momento de perigo contra o gol do time do Botafogo. Próxima bola o Petkovic, também o Alex. Quase atrás ali o Leandro Ávila. O Apto autorizou, o Petkovic já olhou. Fica reclamando ali do posicionamento do Donizek. Partiu o Petkovic, bateu, tocou na barreira. A sobra do Flamengo, Ronaldo. Percebe Fernando. Faz o lançamento na frente. Buscando o Denilson. Chega o Rodrigo. O Rodrigo hoje jogando mais recuado. Raul Plasma. Botafogo se defendendo aí nessa partida. É, se posicionando mais pra pegar o contra-ataque. Você viu que retraito do time, tenta chamar o time do Flamengo pra jogar a base do contra-ataque. Tem jogadores pra fazer isso. Olha aí o Zé Carlos. Tomou na bola o Heidner. Lá vem contra-ataque do Botafogo. Boa abertura na direita. Zé Carlos, vai em velocidade. A descida pode ser perigosa. Zé Carlos, amou o chute. Bateu fraquinho. Ela vai passando linha de fundo sem perigo. E a possibilidade aí do Oswaldo de Oliveira assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. Raul, não esqueci não. Não, antes eu vou dizer o seguinte. Eu falei Zé Carlos aí, é parecidíssimo com o Heidner. Como ele saiu rápido. Eu falei, opa. Mas não era o Zé Carlos. Estava na frente, acabou finalizando muito mal. Mas o Botafogo se posicionou assim. Você viu que na base do contra-ataque não vai arriscar muita coisa. Mas embora precise mais da vitória do que o próprio Flamengo. Mas o Botafogo reconhece que não está numa boa fase. O Flamengo está melhor. Então vai se posicionar assim, humildemente aqui atrás, para ver se vence o jogo. Agora, em relação à seleção do Brasil, o Oswaldo tem, claro, condições. Dirige um grande clube como o Vasco da Gama. Já foi campeão do mundo com o Corinthians. Está credenciado a ocupar um espaço. Agora, me parece mais bem situado o Levir Kupi, que também tem um perfil. Quer dizer, é um homem gentil, educado, bem comportado. Um homem que pode conduzir muito bem. Comandar uma equipe com ou sem estrelas. Já demonstrou toda a sua capacidade. Agora, outro também que muita gente, ninguém está falando. É o próprio Carpegiani, que já tem a experiência de uma Copa do Mundo. Quer dizer, é um nome que poderia ser lembrado. Eu trabalhei com ele, estou falando aqui de cadeira. Eu acho que seria um nome também a pensar. Lá vem Flamengo, lá vem cruzamento para a área. Olha o Edilson, a bola passou dele. Rodrigo, tocou de cabeça. Olha, Alexandre Gaúcho fez a proteção para girar para cima do Bruno Carvalho e veio a falta. Porque muita gente pensa, tem que acabar com essa ideia de que o treinador, o comandante, tem que ser bronco. Tem que chegar e gritar e fazer um monte. Não precisa fazer nada. Até para você comandar, você precisa ter talento. Não é preciso ter cara feia. Então, esses que nós falamos aqui, são treinadores que têm um perfil, um comportamento para dirigir uma seleção no Brasil. Olha, saída errada, a Donizete tem a chance para o cobertura. A Donizete, 10 minutos do primeiro tempo na falha da defesa do Flamengo. Sai na frente o Botafogo, festa da torcida. É, aconteceu um erro grosseiro, né? E o Botafogo acaba aproveitando. Quer dizer, foi um golaço também. Olha, com toda a técnica. Colocou lá em cima, não tinha nem como. Mesmo com a presença do zagueiro, era inevitável. Foi inevitável, olha aí. Então, não teve condição nenhuma por cima, indefensável. Sai na frente e agora vai obrigar o Flamengo a colocar um pouco mais de peso no jogo, de marcação, de pressão, sair para cima. E o Botafogo fica com melhores condições de executar o trabalho que se propôs. Quer dizer, do contra-ataque. Sai na frente o Botafogo, 1 a 0 na falha da defesa do Flamengo. E o Zébio, sim, Lobo. E o Júlio César agora, sentindo e muito o tornozelo direito. Inclusive, uma situação que se o Botafogo tiver de olho, pode se aproveitar, hein, Zébio? Aí lá vem o Flamengo respondendo. Moza, tentou o toque para trás. Edilson na área. Denis chegou cortando. Leandro Ávila tocou na bola. Olha o Denilson. Fez o toque na frente, chegou cortando ali na defesa o Sandro. Sandro voltando hoje ao time. Fiz o lançamento na frente. O Ronaldo respondeu de cabeça. 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. Gol de Donizete. Olha o lançamento na frente. Buscando o Alexandre Gaúcho. Chegou o Fernando para cima dele. Usou o braço, fez a foto. Vai sair cartão, hein, Lolo? Inmerecido. Eu só vou esperar o árbitro confirmar. Foi para o Fernando. 25, zagueiro do Flamengo. Quando agora o departamento médico, doutor Álvaro Chaves, do Flamengo, atendendo o goleiro Júlio César. Foi o segundo gol do Donizete na Copa João Avelã, Zébio. As informações do repórter Sérgio Lobo. O goleiro do Flamengo, Júlio César, sendo atendido. É um bom goleiro, vem muito bem no time até agora, hein, Raul? É, é um bom goleiro, claro. Um goleiro que, claro, como todos estão sujeitos aí, está sujeito a cometer erros, né? Uma hora ou outra, você vê que acabou aí se confundindo ali. O Donizete, muito mais rápido, acabou colocando por cima. O Botafogo joga inteligentemente. O Rodrigo abrindo aqui pelo lado esquerdo para puxar o contra-ataque. Ele sempre é a opção. É a válvula de escape aqui para receber a bola e fazer o lançamento. É inteligente a atuação do Botafogo. Está aí o Sandro na cobrança de falta. Júlio César fez a defesa. Tem pressa. Estão jogando rapidamente lá pela esquerda. Denilson. Olha só a repetição da jogada para você e a boa defesa do Júlio César. Petkovic. Alex. Tempo de envolver no Petkovic. Teve o corte do Zé Carlos ali, mas o árbitro marcou a falta contra o time do Botafogo. Falta já cobrada. Leandro Ávila. Faz o ataque para o Bruno Carvalho. Buscou o Edilson se movimentando pela direita. Marcação do Mísseis em cima dele. Chega também o Rodrigo. Ele faz o giro. Falta mais atrás. Fernando. Botafogo continua recuado, hein? 1 a 0. Se plantou na defesa. Olha só o bom lançamento. Atchison desce em velocidade. A chance pode ser boa. Lá vem cruzamento. Sandro cortou. Denis respondeu de cabeça. Botafogo se defende. E agora sai para o jogo com o Marcelinho Paulista. Donizete, autor do gol. Devolveu no Marcelinho Paulista. Cobertura do Denilson. Já faz a proteção. Aperta para cima dele o Marcelinho. Ele gira. Chuta em cima do Marcelinho e ganha o lateral. Ficou sentindo. Ficou sentindo. Desabou lá o Denilson, Sérgio Lopes. É o Denilson sentindo, mas parece que não é nada de mais grave, não. Já está em pé. Tudo bem com o jogador do Flamengo, Sérgio. Ele vai se recuperando o Denilson. Olha só a repetição para você. Ele gira para cima do Marcelinho. Marcelinho já deixa o pé ali embaixo. Chutou um toco, né? Essa é a na gíria do futebol. O toco. Quando o jogador chuta o pé do adversário. Chega colocando. Ele acaba chutando. Como você viu no lance aí. Olha o misso. Vai no apoio pela esquerda. Já abriu Alexandre Gaúcho. Quem recebe é Rodrigo. Ele toca mais atrás. Heidner. Chega na cobertura. Fernando. Alexandre apertou para cima dele e fez a falta. Olha só o Flamengo descendo no contra-ataque. Edilson na jogada individual. Fez o cruzamento. A bola passou. Olha a chance. Fechou o Denilson. O Flamengo aperta. Olha o toque para trás. Alex tentou dominar. Chegou a defesa do Botafogo e afastou com o Vitor. Botafogo consegue se safar no campo de defesa. Marcelinho. Olha só a repetição para você. Chegada do Flamengo com o perigo. Botafogo já vai para o ataque. Donizete está na direita. Encarou a marcação e a passando ali entre as pernas. O Ronaldo falta. Maçã ainda dá muito trabalho para a defesa do Flamengo. Donizete. O Donizete que jogou pela última vez, Eusébio, na vitória do Botafogo até o primeiro tempo. Sobre a ponte preta aqui mesmo no Maracanã. Ficou duas partidas de fora com um problema no tornozelo. E hoje está de volta e parecendo que está com um gastro, Eusébio. E aí, detalhe para você do Donizete. Dois jogadores na barreira do Flamengo. Lá vem cobrança. Ela vai passando. Leandra, afastou. Sobre do Botafogo. Sandro brigou. Ela ficou com o Atirson. Ela atrasa com o Júlio César. Ela saiu jogando o Flamengo. Ela só apertou o Dênis. Quase que o Júlio César se atrapalha ali. Atirson. Perdeu a posse de bola. Rodrigo, Atirson recuperou. Acabou chutando para fora o lateral do Botafogo. É, geralmente, quando a bola é atrasada para o goleiro, a maioria deles não sabe como se comportar. Não tem habilidade. Com exceção do Rogério do São Paulo, eu não vejo ninguém com habilidade para sair jogando com tranquilidade que tem o Rogério. Aliás, é o único, na verdade, que sabe fazer isso. Cobrar faltas como ninguém aqui. É o nosso estilo a verba. É o nosso estilo a verba original, né? Quer dizer, o homem defende um pênalti, vai lá e ainda faz o gol de empate. É muita coisa, né? Mas tá bem, muito bem. Tá bem, Botafogo. Olha o Zé Carlos. Moza respondeu de cabeça lá. Vem contra-ataque do Flamengo. Alex, bom lance. Fez o toque do Edilson. Ele vem em velocidade. Vai encarar a marcação do Misto. Já levou. Adiantou demais. Chegou por baixo, cortando o Dênis. Deu o carrinho perigoso. Ele não pegou o jogador, mas a intenção era de fazer a falta, né, Raul? Essa foi perfeita a marcação. E você vê o desconhecimento da regra dos jogadores do Botafogo. Eles acham que o adversário tem que ser atingido pra que o juiz marque alguma coisa. Não tem. O que vale é a intenção. E se o lance, né, colocou em risco a integridade física do adversário. E colocou sim. Poderia ter pego. Por isso, ele levou o cartão. E a falta foi marcada. Alex jogou na área. A bola passou. Wagner. Ela concluiu pra fora. O Ratro mandou seguir. Estava valendo isso tudo. Os jogadores do Botafogo fecham pra cima dele. Estão pedindo a falta em cima do Wagner. Aliás, eu disse que levou o cartão, mas não parece que não levou o cartão. Não, não levou o cartão, não. O Raul, eu tô aqui perto da jogada. Só não pegou com firmeza no Edilson. Porque o jogador pulou e sentiu que poderia se machucar gravemente. É, exatamente. Olha a repetição do lance pra você. Olha, dividido ali com o Raul. Fechou pra cima dele o Ronaldo. O Raul não. O Wagner te desita mesmo. Você já teve, ele vai não estar mais. O Wagner. Olha só o lançamento na frente. Corte de cabeça. E o Botafogo. Já passamos de 18 minutos e meio. 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. Primeiro tempo de jogo pra você. Olha só, Alexandre Gaúcho tentou o domínio. Chegou o Fernando pra cima dele. Isso atrapalhou todo o jogador do Botafogo. Lateral do Flamengo. Bruno Carvalho na reposição. Você viu o Carlinhos. Fernando. Percebe Leandro Ávila. Olha o erro de passe ali do Edilson. Aí quando tentou recuperar, acabou sofrendo a falta. Na chegada mais dura, você tem a confirmação do cartão. Fernando, número 25. Cartão amarelo. Demorou um pouquinho a confirmação aí do cartão amarelo do Fernando. Estávamos com alguns problemas no gerador de caracteres. Agora sim, tudo ok. Leandro Ávila. Petkovic. Marcação dura em cima dele. Falta. Petkovic é o mais perseguido nesse time. Ele vem numa grande fase. Ele toca na bola e já chega alguém. É, o jogador para ser provocado. O jogador que se irrita muito. Então o Botafogo sabe disso. Alguns jogadores chegam mais pesados, cutucando para enervar. Nada violento até agora, mas aquele impostão que irrita, aquela falta de liberdade que incomoda muito. O jogador do Flamengo. Leandro Ávila. Moza. Onde o Donizete. Apertou na marcação. Ronaldo. Leandro Ávila. Já partiu a Tilson pela esquerda. Ele faz o lançamento. A Tilson em projeção. Tentou o cruzamento. Pegou mal na bola. Linha de fundo. Tiro de meta para o Botafogo. E é o quinto jogo, Eusébio. Entre Flamengo e Botafogo no ano 2000. Botafogo venceu dois jogos. Aconteceu um empate. E a última vitória foi do Flamengo. No último jogo, 14 de maio do ano 2000. De virada. Flamengo 2. Com dois gols do Atilson. Botafogo 1. Eusébio. Aí está valendo tudo esse Sérgio Loba entre o Ronaldo e o Donizete. O Apert mandou seguir a jogada. Vem Flamengo. O Petkovic se atrapalhou, perdeu. Vitor. Olha só na repetição. Você está acompanhando enquanto o Botafogo desce para o campo de ataque. Rodrigo. Armou o chute, bateu o prensado em cima do Leandro. Olha o Bruno Carvalho, disputou com ele. O toque de cabeça. Chegou o Fernando, deu um chutão para o alto. Misso respondeu de cabeça. Leandro Ávila, tocou. Se a clapa, a Lombosa está valendo. Alexandre Gaúcho botou na frente e veio a falta do Fernando. Já tem amarelo, hein? O Atri já avisou para ele ali. Vai deixar barato dessa vez. Olha lá. Conversou com o Fernando. Já tem cartão amarelo. Passamos de 21 minutos. Olha a repetição do lance. Raul, ele bota na frente. O jogador vem e faz a falta. É, deu uma aliviada aí. Poderia. Se ele não tivesse o cartão amarelo, certamente levaria nesse lance. Mas como ele já tem, o árbitro deu uma segurada aí. O Carlos Jorge Lopes Moreira, do Rio de Janeiro. Deu uma segurada sem dúvida alguma. Aliás, esse tem sido o comportamento da arbitragem em relação à aplicação dos cartões. Sempre a mesma coisa. Passamos de 21 minutos e meio. O Botafogo tem mais de uma chance aí. Sandro, próximo à bola. Cinco jogadores na barreira do Flamengo. Preparado o Sandro. Lá vem cobrança. Lá vem a bomba. Tocou na barreira. Olha a sobra. Botafogo aperta. Melhor, quase mais bem posicionado em campo, abrindo bem o jogo. No meio está difícil, ele sabe. Então o jogador do Botafogo individualmente produz mais, como você vê agora. Olha o Nilson, uma jogada individual. Fez o cruzamento. A bola chega na área. Olha o Zé Carlos tentou emendar. Ela ficou presa ali no Ronaldo. Vai dar o chutão para frente. Ninguém do Flamengo, hein? Cobertura do Sandro. Chega para cima dele agora o Denilson. Ele faz o jogo na direita com o Vitor. Percebe o Marcelinho Paulista. Esse é Heidner. Apertou para cima dele o Alex. Descobriu o espaço vazio na direita. Vitor. Passa para cima dele na marcação. O Atilson. Ainda Vitor. Tentando a jogada individual. Levou o Vitor. Fez o cruzamento. A bola passou. Vai sobrar do lado esquerdo. Alexandre Gaúcho fez o cruzamento. Ela passou por todo mundo na área. Sobra lá do lado esquerdo. Saiu o Flamengo no contra-ataque com o Denilson. Passou para receber o Atilson. O Denilson prende a bola. O Furia virada para a direita. O passo errado. Recuperação do Miss. Lá vem o Botafogo no contra-ataque. Oitavo lançamento ali pelo meio. Donizete já fugia. Veio o corte na passagem. Bruno Carvalho. Edilson. Na velocidade. Tenta levar a marcação do Denilson. Passou o Bruno Carvalho. Bom lançamento. A descida do Flamengo é boa. Pediu o Petkovic. Olha o toque na frente. Foi muito forte. Olha a cobertura do Wagner. Vai deixar sair. O Petkovic ainda insistiu. Apenas o tiro de meta para o Botafogo. O Petkovic, Eusébio, que foi eleito numa pesquisa que o Flamengo fez pela internet como o principal ídolo da torcida rubro-negra hoje. E o boleiro Júlio Senna, surpreendentemente, ficou em segundo lugar. O Petkovic, que diz que a Iugoslávia, que é o seu país de origem, deu um grande passo para o crescimento com a queda dos ditadores Lobodan e Milosevic. Informações de Sérgio Lombo aqui no Premier para você. Ronaldo. O torcida começa a pegar no pé do time do Flamengo, hein? Vai chegando a 25 minutos do primeiro tempo. 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. Gol de Donizete. Aos 10 minutos. Edilson. Leandro Ávila faz a virada de jogo. Quando chega no Ronaldo. Se movimentou o Edilson, veio o lançamento para ele. Mício se atrapalhou, Edilson ganhou. Chegada dura do Mício, hein? Vai levar cartão, hein? Tudo em reclamo conciliar, o cartão amarelo. É, foi muito bem aplicado também agora. O Flamengo está jogando praticamente com 10 homens, porque o Alex ainda, enquanto você revê, olha, chegou assintoso, né? Quer dizer, a imagem deixa claro que não há necessidade de colocar palavras em cima dela. Alex, a cobrança, jogou para a área para ninguém. É, nós falamos do Alex, ele não entrou ainda no jogo, não conseguiu se encaixar perfeitamente. É, dá para compreender as razões. Quer dizer, está estreando pouco tempo, um novo time, uma nova cidade. Vem de Olimpíadas, onde não aconteceu absolutamente nada do que era esperado. Isso tudo traz complicações. Mas o torcedor pode ter certeza que ele vai chegar lá. Agora, o problema é chegar o mais rápido possível, né? Se demorar muito, o torcedor não tem paciência. Alexandre Gaúcho. Rodrigo, Alexandre Gaúcho. Estou em cima do Bruno Carvalho, gol lateral. Alex fica o tempo todo gritando ali. Sobre essa coisa da adaptação do Alex, Eusébio, o próprio jogador já declarou que a adaptação dele ao Rio de Janeiro está sendo melhor porque foi em São Paulo. Inclusive, a esposa do Alex, a Daiane, já está no Rio. Muito bem, lá vem o Flamengo, olha o Petkovic, ótima abertura na direita. Alex, na área está o Edilson, ele faz o cruzamento, chegou por lá, Edilson, a bola passou, toque de cabeça, linha de fundo. Na conclusão do Denilson. O Edilson chegou primeiro, veio por trás do Denilson, conseguiu o toque de cabeça. Mas aí a bola pela linha de fundo, apenas ciro de meta para o Botafogo. Olha só, a repetição do lance para você. O Wagner acompanhando ali com tranquilidade. Sandro. Zé Carlos tentou o toque errado, o Moza. A Tirson. Denilson vai encarar a marcação do Dennis. Falta do Dennis. Vai sair o cartão, olha. Olha, deixou barato aí para o Dennis. Na verdade foi o Sandro quem fez essa falta. Passou o Ronaldo na área, a bola vem para a área, o Ronaldo subiu. Sombra com o Fernando. Insiste o Flamengo, o Fernando passou, chegou o Rodrigo, dividiu, o Fernando ganhou. Bateu para o gol, Wagner. Meu Deus, ele só ficou pedindo ali na pequena área, ele preferiu o chute. Era muito também para ele, né? A bola saiu na frente e resolveu bater no gol. Não tinha muito ângulo, você vê. Conseguiu até na raça, né? Mas aí bateu cruzado ali, a possibilidade de entrar é muito pequena. A não ser que seja no chão, um pouquinho mais cruzada. Porque aí não dá para o goleiro pegar no tempo só e acaba dando rebote e há aí a possibilidade do gol. A gente está revendo o lance, enquanto isso o Botafogo desce pela direita. Vitor faz o cruzamento para a área, Leandro afastou. Alexandre Gaúcho tem a sobra e a batida do Leandro, dividiu. E o Atro deu a falta ali. Braço erguido, falta em dois lances. Ele levantou o pé demais, né? O Botafogo vai ter mais uma chance aí de chegar o segundo gol. O Botafogo vai vencendo 1 a 0. É um jogo. A solada ali, quer dizer, foi um jogo perigoso que não chegou a atingir. Valeu a intenção e colocou em risco também. A mesma coisa que aconteceu a uns minutos atrás. Viu assim, aquele carrinho do Botafogo não ficou. A gente lembra que essa falta aí em dois lances, o Atro erguiu o braço Imediatamente, assim que aconteceu a falta Alguém vai ter que ajeitar aí pra cobrança Tá o Misso, próxima bola Rolando também o Rodrigo Sandro Alexandre Gaúcho, tá o Marcelinho ali Chegando perto da barreira Uns 29 minutos e meio Quase 30 Olha o Misso preparado, olha só o Alexandre Gaúcho O Misso rolou Alexandre se atrapalhou, armou o chute No travessão, o Alessandro no bota fundo pra fora Com 30 minutos de jogo A chance do segundo do Botafogo, Raul É, foi um lance espetacular A cobrança da falta Não foi muito bem executada Embora tenha sido ensaiada, claro Mas o gol perdido foi impressionante Duas vezes em menos de Dois segundos Vem o Flamengo, passo errado Recuperação do Rodrigo Ele refugiu com o Sandro José Carlos tem pra fazer 2 a 0 Nossa, o lançamento na frente Olha a recuada com o Júlio César Torcida fica louco com esse tipo de jogo Torcida do Flamengo já começa a pedir raça aos jogadores Eusébio Chegou dividindo a Tia, só ali com o Marcelinho Paulista Lateral do Botafogo Vitor na reposição Começou a inversão de jogo pra esquerda É, o goleiro vai sair Clemer no trabalho de aquecimento Eusébio Já já no time do Flamengo Não dá mais pro Júlio César E ficou nítido Logo após o gol do Botafogo A gente não tem condições Júlio César Vem aí no time do Flamengo Clemer É uma posição que não dá pra arriscar nada Aí a Tirson Petkovic Chegou pra cima dele o Marcelinho O Átrio tava próximo ao lance Mandou seguir Donizete Vez o lançamento Alexandre Gaúcho Impediu O Botafogo continua melhor Como já disse Mas bem posicionado Melhor entendimento O Flamengo totalmente confuso Muito mal posicionado em campo Não consegue trocar três passes Muito difícil Além, é claro Da boa marcação Do time do Botafogo Não é só porque o Flamengo está mal Está mal em função Do comportamento do adversário Botafogo muito bem Com a cabeça fria Tranquilo E o Flamengo meio tenso Preocupado O Flamengo que não consegue Se organizar Cometeu um ataque Não fez um ataque Que levasse realmente Perigo ao gol do Wagner Ao contrário disso O Botafogo já criou Situações aí Para marcar Inclusive Esse é o segundo gol Mais do que um Moza Esse é a Thiersson Partiu pelo meio E o Moza O lançamento é para o Edilson Denis Afastou de cabeça Leandro Estufou o peito Petkovic Alex Moza E o Edilson Tentou a jogada Ver o carrinho por baixo Ele deu a falta Contra o Botafogo Na chegada mais dura O Vitor Chegada a 33 minutos No primeiro tempo 1 para o Botafogo 0 para o Flamengo Você vê a chegada do Vitor A Thiersson Percebe Alex Ainda mais para a esquerda A Thiersson Fez o lançamento A chegada do Flamengo Moza entrou na área O lance é perigoso Aperta o Sandro Para cima dele Além da Moza Vê com o Petkovic Ainda está de convite Chegada por trás O Álvaro marcou a falta Mais um lance de perigo Para o Flamengo Vai ser processada A substituição Está saindo o Júlio César Número 12 Clemer Número 1 De volta ao gol Do Flamengo Após algum tempo Está saindo aqui O Júlio César Chegar aqui no Júlio Ele que fez grandes jogos Pelo time do Flamengo Mas hoje foi no gol O que houve no lance do gol O que houve com a tua pontuação, Júlio? Torci o tornozelo Na hora que eu errei No gol Mas lá não está dando Está tudo errado Não está dando É o Zébio Palavras do Júlio César Está tudo errado hoje É, inclusive uma coisa rara No futebol Que é o comportamento correto É esse Eu errei no lance Quando eu me machuquei É o Clemer No lugar do Júlio César Preparado para o Petkovic Partiu, bateu na barreira Bola vai saindo lá do outro lado É escanteio É o reconhecimento do erro Que é uma coisa que acontece Todos estão sujeitos a errar Escanteio cobrado A bola vem para a área Afastou Wagner Tentar ligar o contra-ataque agora A Heidner em velocidade Chegou para cima dele O Denilson E ele deu a falta Do Heidner Em cima do Denilson O Flamengo tem pressa Chegando a 35 minutos Do primeiro tempo Um para o Botafogo Zero para o Flamengo Gol de Donizete A 10 minutos Moza Olha como aperta Para cima dele O Zé Carlos A Thirson Chegou dividido O Zé Carlos Chutão para frente Do Sandro Partiu atrás O Alexandre Gaúcho O Fernando na cobertura Olha só O Alexandre Apertou para cima dele Trombou Ele recolhou com o Clemer Olha a sua primeira participação O Ronaldo encostou Leandro Ávila Fez o toque com o Alex Aí devolve no Ronaldo Vaiado pela torcida O Ronaldo O Zé A torcida já começa A pegar no pé do Ronaldo Alex Leandro Petkovic Encarou a marcação Já levou o Sandro Fez o passo E o Ediz Tentou a tabela O corte na passagem do Vitor Volta o Flamengo Insiste Leandro Vai abrir para a direita Fez a abertura Bruno Carvalho Botando o chão Já tem marcação em cima dele Encarou o Rodrigo Aí ficou preso Chegou também o Hedner Para ajudar O contra-ataque do Botafogo Alexandre Gaúcho Descendo pela esquerda Pelo meio Corre o Donizete Chega o Leandro Para cima dele Rodrigo Matação por trás Ali do Fernando Falta Rodrigo sente Eu lembro de novo Que o Fernando Já tem amarelo Eusébio Só para o vento Ouvir o técnico Antônio Clemente O que você está achando do seu time Clemente? O que você está achando do seu time até agora? Está bem Dentro daquilo que a gente planejou Estão fazendo direitinho Estou gostando para caramba do time Já podia estar 2 a 0 Exatamente Um pouquinho de precipitação ali Nós podíamos ter marcado o segundo gol Antônio Clemente Eusébio Ela vem para a área No toque Ela vai passando Gol É do Botafogo Dênis 37 minutos do primeiro tempo O Botafogo faz o segundo No cruzamento na área Ele foi esperto 2 para o Botafogo 0 para o Flamengo Raul Plasma É, você viu que o cruzamento saiu perfeito Mas a bola não poderia ter passado ali Depois que ela passou Aí Adeus, né? Quer dizer, mais um erro da defesa Que vai por enquanto Derrubando o time Mas isso não Não é para tirar o mérito não Do bom comportamento Do time do Botafogo Que veio, como disse aí Muito bem o Antônio Clemente Muito bem montado No esquema Armado Para o contra-ataque E numa tarde muito feliz, né? Quer dizer, o Botafogo foi 3 vezes com perigo lá No gol do Flamengo Conseguiu marcar 2 vezes Poderia ter marcado 3 O Matisson tentou a jogada Ver a marcação por baixo do Vitor É escanteio Agora a torcida do Botafogo Fazendo uma grande festa no Maracanã Em menor número O Botafogo vai vencendo 2 a 0 Gols de Donizete e de Dênis Não tem de convite Não tem de convite Cobrou esse canteio A bola vem passando Falhou O Wagner O Edilson estava ali Acabou não aproveitando O Wagner cobra o tiro de meta Está revendo o lance A falta no meio Posse de bola para o time do Botafogo Você vê a festa da torcida do Botafogo no Maracanã Lançando 2 a 0 Isso no apoio Olha só o Edilson Chegou por baixo Deu na bola Mas Bem no carrinho né Raul É verdade Agora o time do Botafogo Tem Um acerto muito grande Em relação a marcação Enquanto você revê o lance Ele errou Passa por cima da bola E comete uma falta né Botafogo joga muito bem Principalmente no seu Meio campo No setor De marcação Com o Marcelinho Paulista Com o Redner Muito bem posicionado Seus dois laterais Também marcando muito bem E o Flamengo mal Com seus quatro principais jogadores né Bola vem para a área Afastou de cabeça ali o Leandro Ávila O Lipe de Kovic Dividiu com o Vitor Falta E o Vitor despertamente Já jogou a bola para a lateral Para ganhar tempo É não estão conseguindo jogar O Alex O Petkovic O Denilson E o próprio Edilson Que teve um pouquinho aqui De liberdade pelo lado direito Mas muito pouco Porque ele não apresenta nada Em função Claro sempre dizendo Colocando aí Da boa marcação Do time do Botafogo Que se fecha Total lá atrás né Quer dizer um bloco só Um paredão Que o Flamengo Não consegue sair Mesmo porque não tem Uma organização De saída de bola De meio campo Que o Botafogo não deixa E joga individualmente mal Quer dizer Na parte individual Os jogadores não estão Levando vantagem Sobre os seus marcadores Aí Bruno Carvalho Denilson O recuo no campo de defesa Com o Fernando O Botafogo Fechou o meio Fechou as duas laterais Com o Vitor E o Nisso E o Flamengo Não tem Olha Não tem Falta colocar um pouco Mais de velocidade De determinação Quer dizer Brigar um pouco mais Pelo resultado Bruno Carvalho É o Leandro Ávila Olha Alex Matou no peito Pôs no chão Abre o jogo Para a esquerda A Tirson Apulsou para cima dele A marcação Zé Carlos recuado Ele faz o toque no meio Edilson Busca a movimentação Ajeitou Bruno Carvalho Denilson Flamengo toca a bola Tenta envolver Partiu o Moza Recebeu Não A bola passou dele Antecipação do Rodrigo Cortando Isso Olha o Alexandre Gaúcho Tentou dar o chapéu Para cima do Fernando O Fernando chegou No corpo Ganhou Protegeu Foi puxado Dente convite O bom toque na frente Bruno Carvalho Adiantou demais Alto o Botafogo Foi com a sola Também ali Poderia ter aplicado Um cartãozinho Para ele também O Flamengo Está entrando Desespero No rede Dividiu com o Denilson O Denilson ganhou Bruno Carvalho Faz boa abertura Por apoio do Atilson Pelo meio tem Petkovic Ele prefere o toque com o Moza Olha o Donizete Como aperta na marcação Moza passou pelo Donizete Foi puxado Sofreu a falta Batou com a bola em movimento O ato mandou seguir Petkovic Olha como aperta o Donizete Morde na marcação Leandro Ávila abriu com Bruno Carvalho Passamos de 42 minutos Deste primeiro tempo Dois para o Botafogo Zero para o Flamengo Ainda só dividida A Redness chegou A falta foi marcada Do Marcelinho Em cima do Moza Já cobrada Com precipitação O Botafogo já afastou o perigo dali Volta o Flamengo Todo o campo de ataque Denilson passou o Atilson Olha o passe para o Atilson Chegou na área Dividiu com o Valor Era a chance Petkovic vai fazer para fora Perdeu grande oportunidade O Flamengo Raul Blasman É Tenho impressão Que ele deu a lei da vantagem Eu tinha impressão de pênalti Pode ser que No replay A atitude correta Seria esperar a conclusão Do lance E marcar o pênalti depois É verdade Foi pênalti Mas ele deu a lei da vantagem Deve ter dado a lei da vantagem Mas ali era muito arriscada Porque a jogada não era clara Quer dizer O Petkovic não tinha total liberdade Olha só O Zé Carlos puxa O Wagner não toca Mas o Atilson já tira o corpo Para não ser atingido E na sequência O Petkovic fez uma finta sensacional Em cima do Sandro E aí perdeu o gol Passamos de 43 minutos No primeiro tempo Dois Botafogo Zero Flamengo Fernando Moza Petkovic Quando ele recebe Já vem alguém na marcação Sandro ganhou Fez o lançamento Na cobertura do Ronaldo O Klemmer Estufou o Petkovic Estufou o Petkovic Estufou jogando Atilson Pelo meio com o Alex Ainda faz a abertura Para o apoio do Bruno Carvalho Na direita Buscando o Denilson Já apertou para cima o Misto Chegou também o Rodrigo Ainda é o Denilson Agora quem chega para ajudar O Donizete Tomou na bola Aí enfeitou Saltou Exagerou O Flamengo O Flamengo Entrou em pânico Movimentação Do Bruno Carvalho O Denilson Atrapalhou Perdeu Donizete Vai puxar O contra-ataque Ligou para cima Do Leandro Experiente Leandro já usou O corpo Aí fica com a posse de bola E sai jogando Para o Flamengo Passamos de 44 minutos E meio Do primeiro tempo Erro de passe do Alex Lá vem o Botafogo No contra-ataque Zé Carlos Estou errando o passe Mas ficou com a lateral Ele já sinalizou Acréscimo Sérgio Lodo Não Inclusive O árbitro reserva Está aqui no aguardo Junto à linha lateral Exager Nós vamos Já chegamos Aí a 45 minutos Olha o Botafogo Chegando O Vitor É ganhando Na velocidade Ali sofreu a falta Falta marcada Pelo assistente Manuel do Couto Pires Essa é uma boa responsabilidade Para ele O Botafogo tem uma falta Nesse fim de primeiro tempo O Botafogo vai vencendo 2 a 0 Gols E o Donizete De Denis Donizete marcou Os 10 minutos E o Denis Aos 37 minutos Deste primeiro tempo Um minuto apenas Aos 7 a 0 E o Zébio Tiremos a 46 Falta E a falta Do Ati Pode ser a última chance Do Botafogo Nesse primeiro tempo O torcido do Botafogo Não para de cantar O time vai vencendo 2 a 0 Já passamos Vamos para o segundo tempo 2 para o Botafogo 0 para o Flamengo Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo Toca na bola O Flamengo Vamos para os últimos 45 minutos De jogo Para você 2 para o Botafogo 0 para o Flamengo Moza Esse é Alex Devolveu no Moza O busca jogada Já caiu ali fora do lance O Edilson Marcação dura em cima dele Olha o Alex Tentou o toque no Edilson Já passa ali A defesa do Botafogo Obrigou Alexandre Gaúcho Olha a marcação do Ronaldo Falta Batista reclama Recebeu a grande bandeira A torcida do Botafogo Que faz a grande festa Até agora O Botafogo vencendo 2 a 0 Olha só a marcação do Ronaldo Para cima E Alexandre Gaúcho A falta Já cobrada pelo Sandro Ficou um chutão Lá na esquerda Aí o Rodrigo Secou a perna Não teve domínio Lateral do Flamengo Reposição do Bruno Carvalho Outra coisa também José Só complementando O comentário O Flamengo Aqui Nós estamos bem próximos Aqui a cabine do Maracanã É excepcional Você tem uma visão Extraordinária Você vê a velocidade Quer dizer Um time apático E sem comando Dentro de campo Embora nós temos Petkovic Você não viu na imagem Mas ele está As turras Ali com o zagueiro Do Botafogo Olha só o Ronaldo O zagueiro Não com o Vitro Que é o lateral direito Eles estão brigando Uma barbaridade Você não viu ainda Na imagem Porque está fora Do lance da bola Mas o Flamengo Falta o comando Dentro de campo Quer dizer Preciso chamar Orientar Gritar Conduzir o time Num momento delicado Desse Cadê o Carvalho Agora o Denilson Tem espaço Agora pelo meio Levando o Denilson Petkovic não partiu Passa de bola Do Botafogo Flamengo recupera Denilson Petkovic Partiu por baixo Vem o Flamengo Ótima abertura Na esquerda Atilson Tem espaço Lá vem o cruzamento Wagner não saiu Petkovic Wagner Fechou bem o cruzamento Do Petkovic Ficou com a bola A torcida começa A empurrar O time do Flamengo Agora Vem o Botafogo Alexandre Gaúcho Lançamento Buscando o Donizete No mano a mano Com o Ronaldo Quando o Ronaldo Protegeu Levou a melhor Edilson Leandro Ávila Descobriu bem o Alex Edilson Na velocidade pela direita Vai encarar a marcação Do Mício Proferiu o toque Mais atrás Olha Alex Fez bem o giro Petkovic Vem o Flamengo Olha só o lançamento Alex entrou na área Já tem marcação Em cima dele Ele recuou o jogo Bruno Carvalho Fez o cruzamento Chegou afastando o Vitor Olha a sobra A defesa tranquila Do Wagner Emendou de primeira Olha aí o Atisson Inflama a torcida Do Flamengo Olha só a repetição Do lance pra você Vitor afastou de cabeça O Atisson Emendou de primeira Para a defesa tranquila Do Wagner E vem Botafogo Zé Carlos A velocidade pela direita Para prende Toca mais atrás Vitor se apresenta Botou pra correr Tem espaço agora Vai fazer o cruzamento Jogou pra área Não teve domínio Zé Carlos Brigou o Heidner Acabou fazendo a falta Ali pra cima do Alex Heidner e o Zé Que como um detalhe Não está hoje Na marcação individual A Petkovic E sim em cima do Alex Olha o Atisson Tentou o lançamento Pro Edilson Corte do Miss Mas o lançamento Buscando o Alexandre Gaúcho Já partiu na velocidade Já usou o cotovelo Ali o Fernando Ficou com a bola O Arthur mandou Seguir o lance Ronaldo Moza Vai todo pro ataque O time do Flamengo Passa errado O Vitor chegou cortando Olha o Donizete Tentou partir Moza lhe pediu O Flamengo no segundo tempo Já consegue pelo menos Uma coisa positiva É trazer a torcida Pra junto do time Quer dizer Aquela finalização Da Thilson Acabou chamando o torcedor Que entrou no jogo agora Vamos ver se o time Responde Tocando o Botafogo Redira Rodrigo Chegada mais dura Ali a falta Falta em cima Do Alexandre Gaúcho Jogadores do Flamengo A posição de titular Na lateral direita A gente fala Lobinho Intimamente Mas é o Sérgio Lobo Que é o nosso Empate do Bruno Cavalho Jogando pra fora O lateral do time Do Botafogo Seve o Bruno Cavalho Revelado nas divisões De base Do Vasco da Gama Olha só O Botafogo chegando Tem a chance Conclusão pra fora Alexandre Gaúcho Poderia ter tentado O cruzamento Preferiu a conclusão E a defesa do Flamengo Continuou de novo Olha só O Moza veio E conseguiu impedir O chute com mais perfeição Tirou na hora exata Chegou Pressionando E isso Por isso Saiu a finalização Errada O jogo Continua Na posição Do Flamengo Tentando chegar Na frente E o Botafogo Ainda posicionado No contra-ataque Muito à vontade Tem 2x0 No placar Olha o Atilson Botou na frente Falta está marcada Olha o lançamento Na frente A descida é perigosa Corre no comando Do Donizete Olha o cruzamento Donizete tem a chance O toque de cabeça Clemer Grande defesa Do Clemer Perdeu a chance Do terceiro gol Em Botafogo Tenta voltar O Flamengo Olha só a repetição Do lance Para você Cruzamento Do Alexandre Donizete Estava livre De volta O Flamengo Petkovic A bola não para Rodrigo Está jogando Botafogo Reis né Ele chuta Para fora Olha só a repetição Do lance Cruzamento Do Alexandre Gaúcho Livre Donizete Ele escolheu O canto errado Ele cabeceia No outro canto A bola Ficou Ficou Muito difícil O goleiro do Flamengo Acabou fazendo Uma defesa Muito importante Porque se Coloca 3 a 0 Não digo Que ia fechar O jogo Mas Era um passo Daquele enorme Agora Petkovic Ainda E o Vitor Já estão se Desentendendo Há algum tempo Isso Sandro Já deu um chutão Para frente Ronaldo Responde de cabeça Petkovic Tem espaço Botou velocidade Bruno Carvalho Armou o chute Linha de fundo Chega com perigo O time do Flamengo Oito minutos e meio Deste segundo tempo Esse é o Bruno Carvalho Olha só O Eusébio Até para Um detalhe Para o Raul Técnico Carlinhos Pediu que o Flamengo Agora aperte A saída de bola Do Botafogo Eu acho interessante Porque o relógio Está correndo E o Botafogo Está muito bem Posicionado Então Se ele não fizer Essa marcação Pressão Saída de bola Vai ficar mais difícil ainda Se der uma roubada Conseguir roubar a bola Ali na intermediária Na saída do Botafogo Fica mais perto do gol Adversário É coerente A pedida é mais do que correta Em compensação Vai se expor Um pouco mais aqui Oferecendo a condição Melhor ainda De contra-ataque Para o time do Botafogo O jogo vai ficar interessante Fechkovic Fez o giro Para cima do Sandro Falta E vai receber amarelo Número 3 do Botafogo O zagueiro Sandro Osébio Segundo do Botafogo Lisso e Sandro Com cartões amarelos Do Flamengo Fernando Está revendo O lance Reclama Reclama muito Ali Do Fechkovic Denilson Segunda dividida Ali o Vitor Jogando para fora O lateral do Flamengo A Thirson Na reposição de bola Olha o Denilson Ganhou Deu por baixo Do Vitor Na marcação Jogou para fora Você tem a confirmação Do cartão amarelo Sandro Número 3 A Thirson Moza Denilson Vai jogar na área Nas mãos Do Wagner O Flamengo Erra muito Os lançamentos Os passes Fica muito difícil O Denilson Tem uma grande habilidade No momento em que Tem apenas um jogador Na frente dele Dá para tentar O lance individual Não dá para fazer Quando tem dois Porque um vai Para tomar o drible E o outro vai Para roubar a bola Então aí fica difícil Com cobertura Mas no mano a mano Ele com toda habilidade Que tem Tem que partir para cima Essa é a iniciativa Que falta A alguns jogadores Do Flamengo hoje Petkovic Olha o Alex Recebe Edilson Passou para receber O Bruno Carvalho Ele levou para o meio Olha o Radian Apertando para cima dele Olha o Edilson Petkovic Tentou abrir Para o Denilson Olha só a dividida Alguém chutão para a frente Donizete corre Ronaldo na cobertura Donizete aperta Ele atrasa com o Klemmer Vai ter que sair jogando Aí tranquilizou Ronaldo Recebe Mozart Denilson Está jogando o Fernando Recebe o Alex Fez o toque com Leandro Ávila Adecuado Vindo buscar jogo Edilson Está na marcação Edilson Carrega Petkovic Está para o lance individual Petkovic Levou a marcação Veio a falta A falta do Zé Carlos E com o cartão também 18 do Botafogo Zé Carlos Mais um amarelo Meu Zé Terceiro amarelo Do time do Botafogo Olha só Deixou a perna Falta em cima do Petkovic Você tem a confirmação Amarelo para Zé Carlos Petkovic Jogou na área A bola vem passando Afastou o Marcelinho Paulista Leandro Ávila Denis Deu um chutão para frente Lá vem contra-ataque Do Botafogo Descida pela esquerda É boa Alexandre Gaúcho Olha o bom passe Rodrigo Donizete está no comando Toque para trás Chegou o corte do Moza Eram quatro jogadores Do Botafogo Contra dois do Flamengo No contra-ataque Alex Escanda a Thirson Partiu pelo meio Petkovic O bom passe A Thirson Ficou pedindo o pênalti Vamos ver a atitude Do árbitro Ele vai lá E dá amarelo No Petkovic Falta técnica Eu tenho as minhas dúvidas Zé Vocês aí em cima Podem logicamente Confirmar com o replay O que você achou Raul? Eu tive outra vez A impressão do Pedro Vamos ver aí Não, ele tira Realmente o replay Fica bem claro Porque Ele foi esperto O jogador do Botafogo Ele deu o carrinho E tirou a perna Na hora exata E o Petkovic Claro Encenou aí Merecia inclusive Ser divertido Com mais Rigor Nada como um replay Né, Zé É verdade Ron Plasma Aí o Fernando Bruno Carvalho Você viu o Denilson Já vem a marcação Esticou o braço Ali o Alexandre Gaúcho Tem a confirmação Do amarelo Para o Petkovic Volta o Flamengo Mozart Bruno Carvalho Edilson dominou Fez a abertura Olha o Denilson Caindo pela direita Trouxe para a perna esquerda Bateu fraco É o Flamengo Oi Raul Continua Desculpe Continua Claro Oferecendo a condição Do contra-ataque O Botafogo Sempre muito bem posicionado Quando rouba a bola Já mete essa bola longa Para o Donizete Para o Rodrigo Ou para o Alexandre Gaúcho Quem quer que seja Que saia ali E fica no Mano Muitas vezes Em vantagem numérica Ali na condição ofensiva Quer dizer A tendência No momento Se continuar assim É claro Que o Flamengo Pode até chegar A fazer o seu gol Mas está mais claro Um terceiro gol Para o Botafogo Nessas condições Do que propriamente O Flamengo Fazer o seu primeiro gol Porque o Botafogo Continua muito bem fechado O Flamengo Com poucas condições De finalização Você viu Que o Denilson Finalizou de longe A torcida Acabou achando ruim Enchiou Uma barbaridade Mas está trancada Todas as portas Ali da defesa Do Botafogo Pelo menos Até agora Donizete Deixando o campo De mar Que é o Zé Magrão No trabalho De aquecimento Olha o Zé Carlos Na meia lua Tentou o toque Errado Errado Tá marcado a falta Ali E foi Olha só Na meia lua Da grande área O Botafogo Tem uma grande oportunidade Agora Vamos chegando A 16 minutos Do segundo tempo Olha só O Bruno Carvalho Deixou o pé O Zé Carlos Já tinha errado O passe Já fez a falta Só corrigindo Eu falei Está trancado Não Estão trancadas Todas as portas Da defesa Botafoguense De um quando Na ânsia De tentar Devolver rápido Para você O Zé Sai um erro Mas tudo bem Você vê aí O Clemer Orientando a formação Da barreira Nossa Uma bola Ali Um nisso Mais atrás O Sandro Ele bate bem Partiu o Sandro Lá vem a bomba Gol É Do Botafogo O Sandro Faz o terceiro 17 minutos De jogo No segundo tempo 3 Para o Botafogo 0 Para o Flamengo Raul Plasman É Eu acabei de dizer aí Que estava muito mais Para o terceiro gol Do time Do Botafogo Do que propriamente O Flamengo Sair Marcando o seu gol Porque na verdade Aconteceu uma falta Ele pegou Violento Mas ela passou Pelo meio Ali da barreira Evidentemente Que ela não teria Outro caminho Ela não passaria Quer dizer Não entraria ali Quer dizer Essa barreira Ela estava mal feita Ou acabou Se desmanchando Quer dizer Tem mania De saltar A barreira E as vezes Abre o buraco Essa tentativa O gol Sandro Sandro Alexandre Alexandre Gaúcho Zé Carlos Vem Flamengo A Tirson Entrou o cruzamento Foi trançado A escanteio Segura a marcação Do Zé Carlos Esquentei Esquentei Já cobrado A Tirson Fez o passe No A Tirson Já chegava na cobertura O Mício Deixou a bola sair O tiro de meta É do time do Botafogo Tanto mais um cartão Amarelo Para o Alexandre Gaúcho O jogador caído Do Botafogo Número 18 Zé Carlos Dois detalhes Elzebio Em relação ao time Do Flamengo É o segundo jogo Que o ataque Não marca nenhum gol Até o momento O Flamengo Precisando Da presença Do Gamarro E do Juan Olha o Mício Vai no apoio Dividiu Fez a falta Fez a falta Em cima do Edilson O Flamengo Tem pressa Fernando É o corte do Denis Se atrapalhou Perdeu Denilson ganhou Faz a finta Ando Denis Fechando na marcação Denilson prende demais A torcida não gosta Leandro Ávila Começando o Denilson Marcação do Rodrigo Ele traz para o pé esquerdo Faz o cruzamento Tentou bater direto O Plasma a gente sabe Ela é só o Flamengo Depois você fala Petkovic O bom passe Atilson Wagner saiu Demorou um pouco Para sair Atilson chegou nessa bola Com condição Escanteio Para o time do Flamengo Olha só Atilson Estanteio já cobrado Botafogo vai sair no contra-ataque Rodrigo Alexandre Gaúcho Evitou a saída Rodrigo Ele já se atrapalhou Bruno Carvalho ganhou Alex Leandro Ávila Atilson vai no apoio Pela esquerda Fechando a marcação Botafogo Vamos chegando É 21 minutos No segundo tempo 3 Botafogo 0-0 Flamengo Petkovic Mas ficou curto Vem chegando o Flamengo Chegou o Denis Na marcação Vai dar um chutão Para frente Leandro Ávila Volta o Flamengo Abertura na direita Bruno Carvalho Ele botou na frente O Misso Veio e fez a falta A atuação Apagadíssima Do Alex Impressionante Ele me parece Claro que a gente não pode Querer adivinhar Aqui o que está acontecendo Mas ele está inibido Ele está fora de sintonia Quer dizer Abatido Não estou falando Nem que é por causa Das limpiadas Ela está cobrada Vem para a área Defesa afastou Ele está realmente De cabeça baixa O Alex Não está Claro Ele nunca foi um jogador De explosão E dificilmente vai ser Não vai mudar Mas ele é um pouco Mais vibrante Que isso aí Ele está muito De cabeça para baixo E é preciso conversar Com esse menino aí Para Porque está aí Realmente inibido Em campo Esse é o termo exato Alex Vamos fazer uma pergunta Raul A gente sabe que clássico O resultado é sempre Imprevisível Mas o Flamengo Era amplo favorito Para esse jogo Você esperava um 3x0 Para o Botafogo? Não Acho que Nem mesmo um 3x0 Do Flamengo Eu esperava Porque mesmo vendo O Flamengo Com um certo favoritismo Não tão grande assim Mas um certo favoritismo Porque vem Em melhores condições Mas bem colocado O Botafogo Com alguns problemas Mas não dava Para supor isso não Reinaldo Eusébio Já já no Flamengo Com a número 8 Já vem o Botafogo Pela esquerda Logo Olha só Rodrigo Fez o cruzamento A bola passou Donizete Pegou errado E arrumou O contra-ataque Para o Flamengo Moza Passa errado Vitor cortou Dividiu o Denilson Reinaldo 8 No lugar de Alex Número 16 É a segunda mudança Do Flamengo O Lisete ganhou Do Atiço Tentou um passe Ele de letra O corte do Leandro O que deve mudar No Flamengo Com a entrada Do Reinaldo Hein Raul Olha Quer dizer Ele vai entrar Vai ficar com 11 jogadores Na verdade Sem desmerecer Sem querer humilhar Nada Mas o Flamengo Está com 10 em campo E os 10 também Não estão jogando bem O Alex está mal Nós dissemos agora Tem dois minutinhos atrás Que muito libido Abaixo daquilo Que realmente O torcedor Poderia esperar dele Showbe aqui O Alex saindo aqui Com certeza não Não foi Todo mundo viu Que não foi Nem ele gostou Da estreia O Flamengo Tem uma falta No campo de ataque Já cobrada Petkovic Olha a Tissa Você tem aí A entrada do Reinaldo Para a saída do Alex Derilson Vai encarar a marcação É do Vitor Fez o cruzamento A bola chegou A defesa afasta Alexandre Gaúcho Rodrigo Descobre bem O Alexandre Gaúcho Vem na velocidade Falta do Leandro Avila Cartão Para o 5 do Flamengo Aliás Nos últimos jogos É uma espécie De um revezamento Que está acontecendo Em termos de capitão Da equipe do Flamengo Nos últimos 4 Pelo menos Hoje o Edilson No último foi o Atissa No outro jogo Foi o Leandro Avila E essa faixa de capitão Também me passando Por outros jogadores Que o Gamarra Também já teve com ela No jogo contra o Santos Isso Botou na frente Vem a marcação Em cima dele E a falta Falta do Edilson Confirmação do cartão Para o Leandro Avila O Botafogo não tem pressa Alexandre Gaúcho Antecipação do Fernando Isso disputa a jogada Com o Leandro Forçou para cima do Leandro E fez a falta Nós passamos de 25 minutos No segundo tempo 3 Botafogo 0 Flamengo Petkovic Bom passe na frente Reinaldo Primeira participação Clávio bateu Prensado Sandro levou a melhor Saiu o Botafogo Com Zé Carlos Fez o passe Sandro vai para o campo De ataque A antecipação do Moza Jogou para fora O lateral do time Do Botafogo Olha só como demora O Vitor para chegar Agora sim cobrou o lateral Alexandre Gaúcho Só atrapalou Perdeu para o Atirson Fernando Recebe Leandro Avila Petkovic Reinaldo A marcação Petkovic O Atto estava no caminho Da bola E o Petkovic Reclama uma barbaridade Com ele O Botafogo recupera A posse de bola Reis né Olha o Rodrigo Passou para receber o Misso Lançamento para Alexandre Gaúcho Está no Manamano Com o Ronaldo Jogou entre as pernas O Ronaldo Alexandre Gaúcho Ficou pedindo ali Obstrução O árbitro mandou seguir Bruno Carvalho Descobriu o Edilson É Reinaldo Botou na velocidade Reinaldo Vem a marcação por baixo Falta Aí Petkovic Gou a abertura Na esquerda Denilson Olha o Atirson Vai encarar a marcação Do Vitor Dois na marcação Ele preferiu o toque Mais atrás Denilson Descobriu bem o Atirson A chegada é perigosa Olha o cruzamento Olha a chance do Flamengo Ela passou do Edilson O Petkovic Foi a loucura Com ele aí embaixo Em Sérgio Lombo Ele esbravejou Com o Edilson O Eusébio Que bronca Deu o gringo Petkovic Em cima do Edilson E lá vem Botafogo No contra-ataque Donizete Adiantou demais Perdeu Leandro Ávila Tomou Volta o Flamengo Denilson Esse é Moza Recebe o Petkovic Pediu o Reinaldo Recebeu Está levando o jogo Para o meio Olha o Denilson Partiu para receber O Bruno Carvalho Preferiu o toque No Atirson Entrou na área Tem a chance Estou pedindo o pênalti 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 contra o Botafogo Aos 28 minutos O segundo tempo O que você achou Raul? É a bola tocou realmente E o juiz Aliás Fazendo uma Bela Atuação Você vê no replay Levanta Toca o braço Sandro né? É Lá na marca Do talco industrial Ou da tinta Que agora é tinta Eles pintam o gramado Então bota lá na marca do pênalti Bom O Flamengo tem uma possibilidade De diminuir E quem sabe Uns 28 para 29 minutos Tem tempo ainda Vamos ver como é que se comporta O Botafogo em relação a isso Vamos ver se o Flamengo Também marca né? Tem uma bela oportunidade Uma grande oportunidade Vai ter pelo menos aí Mais 15 minutos Para tentar alguma coisa O time do Flamengo Caso consiga esse gol O Edcovite já pegou a bola ali Agora demora-se uma eternidade Para cobranças de faltas De qualquer tipo de falta De penalidades aí Ele tem oito gols no campeonato Preparado o Vagre Nós passamos de 29 minutos Do segundo tempo 3 para o Botafogo 0 para o Flamengo O Flamengo tem a chance agora Preparado o Petkovic Tem invasão de ar ali O Ápiro Está sinalizando Autorizado o Petkovic Partiu Bateu Gol É do Flamengo Petkovic cobrando o pênalti 29 minutos do segundo tempo Diminui o Flamengo 3 para o Botafogo 1 para o Flamengo Raul Blasman Raul Blasman Paga do Zé Carlos Tempo todo 90 minutos para ele É mole Imagine 15 Vem Flamengo Reinaldo Corte por baixo Edilson Botão na frente Saída do Wagner Torcida do Flamengo O Flamengo agora Eusébio pedindo Adriano Adriano Ele que é o vice-artilheiro Do Flamengo Com 6 gols Na Copa João E o Flamengo E o Flamengo E o Flamengo Agora com 9 gols Chegada por baixo Ali do Vitor Falta a marcada Em cima do Atilson O Atilson fica pedindo O cartão para o Vitor Detalhe para você Do Atilson O Edilson Faz o lançamento Na frente Buscando o Reinaldo O Reinaldo Dividiu Atilson Tocou de cabeça Moza Edilson Na meia lua Trabalhou Girou Encostou Moza chegou Flamengo aperta Moza bateu Para o gol Wagner Olha só a repetição Do lance Para você A conclusão Do Moza O César Tinga Número 17 Em lugar De Zé Carlos Primeira alteração Do Antônio Clemente Olha o Peticovic O bom passe A Tirson Para o meio Da área Denis Afastou dali Tentando se livrar O Botafogo Está aí o Tinga A confirmação Da alteração Ele girou Vitor É o Vitor Experiente Deixou o corpo O Atilson Chegou Fez a falta Falta cobrada O Ronaldo Se antecipou Ali Tentava girar O Moza Vem a marcação Do Marcelinho Paulista Falta em cima Dele Ele reclama Com o árbitro Denilson Marcelinho Acompanhando Denilson Leandro Moza Ganhou Fez o passe Fez o Peticovic Tem a chance Clareou Pode ser Vai o passe Wagner Teve a chance Peticovic Pediu a falta O Atil Estava perto Do lance E olha o lançamento Você está revendo O lance E o lançamento Lá na frente É não houve nada Você viu no replay A jogada Houve sim Um grande lance Mais uma vez Mas insuficiente Bem marcado O Botafogo Continua Bem perto Da perfeição Olha o lançamento A Thilson Ele deu a falta Contra o time Do Flamengo Eu achei que ele Segurou a Thilson Agora pelo calção Mas eles se seguram Sempre Fica difícil A arbitragem Difícil hoje Ele vai conduzindo Muito bem O jogo Até agora Porque é um jogo Complicado Muitas reclamações Muita pressão Em cima dele Carlos Jorge Lopes Moreira Olha o Fernando Bruno Carvalho Aperta pra cima dele O Rodrigo Ganhou qual é a falta Então está já cobrada Chegando a 35 minutos 3 para o Botafogo 1 para o Flamengo Ronaldo Abertura com o Fernando Recebe o Petkovic Denilson Moza Faz o passe Na esquerda Buscando o Edilson Vai encarar A marcação do Sandro Levou para o meio Fez o passe Na meia lua Olha a chegada Pregobal Petkovic E a marcação por baixo O Botafogo Vai ligar o contra-ataque Agora Abertura na direita Alexandre Gaúcho Dominou Na marcação do Ronaldo Levou o Ronaldo Trouxe o jogo Para o meio Passou pelo Fernando Bom lançamento Impedido O Lizete Diz que não É marcado o impedimento Está jogando o Flamengo Moza Petkovic Moza Reinaldo fez o toque Recebeu o Leandro Avila Denilson Fez o lançamento Para o Bruno Carvalho Dênis Cortou de cabeça O Alexandre Gaúcho Passou pelo Leandro Quinta jogada Pede a falta O árbitro diz que não houve nada O Alexandre Gaúcho Desse segundo tempo Três para o Botafogo Um para o Flamengo Petkovic Preparado Vai jogar na área Você vê o Wagner Orientando o posicionamento Da defesa Vamos chegando A 37 minutos Petkovic Jogou na área Olha o toque de cabeça Olha o Fernando Se atrapalhou todo Furou Apenas o tiro de meta Para o Botafogo E a torcida não gostou nada Oi Eusébio Sim Algumas diferenças Entre os elencos De Flamengo e Botafogo A folha do Botafogo É de um milhão de reais A do Flamengo De dois milhões E trezentos mil reais O Donizete Maior salário do Botafogo Cento e cinquenta mil Gamarra O maior do Flamengo Trezentos e sessenta mil Investimento do Flamengo Trinta milhões de reais Para a Copa João Evelange Do Botafogo Um milhão e oitocentos mil reais Placar 3 a 1 Para o Botafogo Grandes diferenças Também a diferença No placar de 3 a 1 Para o Botafogo Ronaldo Nossa, você está revendo o lance Ali Alexandre Gaúcho Com Leandro Ávila Briga de Gaúchos Pediu o Reinaldo Recebeu Bruno Carvalho No apoio pela direita Abriu o Edilson O passe é com ele Ele põe velocidade Passou o Edilson Chegou bem na cobertura Heidler Mas não evitou a saída Escanteio para o Flamengo Ninguém chega para a cobrança O Edilson pega a bola Na área Bruno Carvalho Chegou por lá O Fernando Também o Ronaldo Escanteio cobrado Denis afastou Olha a briga Do Alexandre Gaúcho Fez bem a finta Para cima do Edilson Aí recuou o jogo Tinga O 8º passo com o Donizete Chegou o Leandro Ávila Destruiu a jogada Reinaldo Ajeitou de cabeça Petkovic Vai na jogada individual Petkovic insistiu Girou Olha a marcação Do Marcelinho Paulista Faz o ataque no Reinaldo Apertou o Denis Moza Bruno Carvalho Tem espaço pela direita Faz o cruzamento A bola vem para a área Olha o Tinga Aqui no peito Girou Para o lado que deu Passamos de 39 minutos Do segundo tempo Duas bolas em campo A posição é do Atirson Petkovic Atirson Moza levou no peito Ainda ele fez o cruzamento Ainda ele fez o cruzamento Ela saiu com desvio Linha de fundo A escanteio Ela tocou no Vitor A escanteio Para o time do Flamengo Estamos chegando a 40 minutos Do segundo tempo Olha só A repetição do lance para você Escanteio Escanteio já cobrado Moza Ajeitou Atirson Bateu com desvio Mais um escanteio Para o Flamengo Passamos de 40 minutos Petkovic Vai jogar na área Jogou na área A bola passou Wagner Ele tentou o gol olímpico Mais um escanteio para o Flamengo Que aperta nesse fim de partida Olha só a repetição da cobrança do escanteio De novo Petkovic na cobrança A torcida grita o nome dele Pet Escanteio cobrado Wagner Mais uma vez fechado É goleado aí de escanteio Mais um escanteio De novo Petkovic Ele vai insistindo Cobrou fechado De novo Wagner afastou Olha só Para o tiro de fora Linha de fundo A conclusão do Denilson Tiro de meta Sim Magrão no Botafogo Número 9 No lugar de Donizete Número 10 Magrão 9 No lugar do Donizete Número 10 Detalhe sobre essas cobranças Do Petkovic Ele fez um gol limpo Contra o Vasco Num empate 3x3 Na Taça Rio Daquela posição É verdade Bem lembrado É a festa da torcida do Botafogo É o Botafogo O Botafogo vai dar uma parada Vai trocar Falta pouco tempo Então isso dá uma esfriada Um pouco na pressão Do Flamengo O jogo A diferença ainda é muito grande De dois gols Claro que tudo pode acontecer Mas o Botafogo ainda tem O controle sobre a situação O Flamengo melhorou um pouco No final Colocou um pouco mais A disposição Pressionou Mas o Botafogo Continua muito bem A exemplo do que ocorreu No primeiro tempo Fez uma atuação Pelo menos vai fazendo Uma atuação impecável O Botafogo De volta o Botafogo Alexandre Gaúcho Jogou na área Passou pelo Magrão O Flamengo errou muito No primeiro tempo E o prejuízo Foi muito grande Para ser tirado No segundo tempo Contra um time Que foi muito Olha o Edilson Reinaldo ajeitou Edilson chegou Passou o Petkovic Abertura com ele Bateu para o gol Linha de fundo Agora chegou Com muito perigo O Flamengo Com 42,5 Passou muito perto Mas muito perto mesmo Uma coisa a ser observada O Flamengo Levou 3 a 0 A torcida não foi embora E permanece no estádio Até agora E gritando o nome Do Petkovic Bruno Carvalho Lindo lance Matou no peito Matiço Bruno Carvalho Reinaldo Na fé Inverteu o jogo Fernando Edilson abriu Para receber Prefiro o toque no meio Reinaldo Bruno Carvalho Descendo pela esquerda Fernando Foi para a área Fez a finta Clareou Tinga Chegou na cobertura E afastou o perigo dali No campo de defesa Ali o Ronaldo Deixou para cima dele O Magrano E vai recuar com o Klemmer O Magrano Não vai nem apertar O Klemmer Passamos de 44 minutos Do segundo tempo É o Petkovic É o Bruno Carvalho O Magrano Descendo pela direita Chegou o bicho Na marcação Agora o Reinaldo Petkovic Tentou devolver O Reinaldo Tinga cortou Lá Vem contra-ataque Tinga Mas só dividido ali O Heidler A sobra do Moza Petkovic Olha o Reinaldo Passa errado Saiu o Botafogo Para o campo de ataque Contou para correr O Vitor Vem a marcação Do Moza Em cima dele Falta Três minutos De acréscimos Eusébio Diremos a 48 minutos Já passamos De 45 22 minutos e meio ainda Sandro na cobrança Marcada e perdimento Do Alexandre Gaúcho Aposta de bola Do Flamengo Três para o Botafogo Um para o Flamengo A bola caiu na geral A torcida faz a festa Leandro Ávila A Tirson Leandro Petkovic No lançamento Corte de cabeça Volta o Botafogo Vitor Consigo do Botafogo Perde o Lé Marcelinho Paulista Vitor Redner O Botafogo Vai tocando No campo de defesa Fazendo o tempo passar Tinga Marcelinho Vitor Marcelinho Petkovic Na marcação Redner Passar Pelo Fernando O Ábito Mandou seguir a jogada Recuperação do Flamengo Moza Bruno Carvalho Matou no peito Pôs no chão Chegando a 47 minutos Do segundo tempo Iremos até 48 A Tirson O Botafogo Vai conquistando Importante vitória Em cima do Flamengo Está somando Mais três pontos Chegando a 22 A Tirson Moza O bom passe Bruno Carvalho Chegou Fez o cruzamento A bola vem chegando Tentativa do Edilson Afastou ali O Paulo César Catinga Escanteio Para o time do Flamengo A vez seja A última chance Do Flamengo Tentar diminuir O marcador Passamos de 47 minutos E meio Desse segundo tempo Escanteio cobrado A bola vem para A área Toque de cabeçaninha De fundo Mais um escanteio A bola vem para A área Wagner Fica com a bola A vitória do Botafogo Foi mais do que merecida Fez uma atuação impecável Principalmente no primeiro tempo Segundo tempo também Da mesma forma Tive muito acerto O Flamengo melhorou um pouquinho Mas insuficiente Fim de jogo Apinto Árbitro Três para o Botafogo Um para o Flamengo Um grande abraço a todos E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro